Ela fez apenas um papel na TV que foi marcante principalmente para o público brasileiro, tanto que até hoje ela é lembrada por aqui por ter sido uma vilã no Tokusatsu de muito sucesso, o fantástico Jaspion. Nesse vídeo eu vou te contar a trajetória da ex-atriz em dublê Missa Nirei, a purima do Metal Hero Jaspion, e te contar por que ela sumiu da TV. Mas antes, peço a você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e inscreva-se no canal. Vamos juntos! Quer ganhar muito dinheiro e viver de internet trabalhando no conforto da sua casa? Eu tenho a solução que você precisa de forma simples e prática. Basta clicar nos links da descrição e escolher a melhor opção para você. Não perca tempo e comece agora! Nascida em Tóquio, no Japão, em um ano desconhecido, a ex-atriz Missa Nirei tem seu rosto conhecido no Brasil por interpretar a vilã Purima, no Super Sentai Jaspion. Missa começou ainda cedo a estudar dança e teatro, com o intuito de ingressar no meio artístico. Naquele período, ela atuou como coadjuvante em algumas peças teatrais e em pequenos musicais, e no início dos anos 80, ingressou no famoso Jackie, onde aprendeu artes marciais e tornou-se dublê. Por consequência disso, ingressou também no universo Tokusatsu, vestindo a roupa de vários heróis e monstros em séries de sucesso. Nesse meio termo, ela também atuou como modelo fotográfica para várias revistas, principalmente em edições sobre heróis japoneses. Em 1985, ela ganha sua grande oportunidade na TV, interpretando a vilã assistente Purima, o famoso metal hero Jaspion. Purima é uma espécie de feiticeira, treinada por Titânia, mas com poderes limitados. Ela se vale de espadas e uma bola de cristal capaz de ataques de raios de grande abrangência. Purima é uma das guardas pessoais do líder Magaren, juntamente com sua grande parceira Guryu. Logo após o fim de Jaspion, de forma discreta e surpreendente, Missa deixou sua carreira artística e sumiu completamente dos holofotes. Esse sumiço da atriz foi inclusive em relação aos atores, que também não sabem muito sobre a vida dela. Desde aquela época, ela vive outro estilo de vida, fato comum com muitos atores e atrizes do meio tokusatsu. Mesmo assim, os fãs ainda aguardam ansiosos para saber algum dia algo sobre a ex-atriz nos dias atuais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti